E assim estamos de volta mais uma vez com o livro dos provérbios. Preste atenção, ok? O livro dos provérbios, os versos, geralmente não precisam muito de uma explicação, de destrinchar o versículo, de fazer uma devassa verdadeira nos versículos, ok? O que se precisasse assim de uma explicação profunda não seria provérbios, porque os provérbios eram um ensinamento oral passado de geração em geração. Quando se falava algo, a pessoa logo entendia, certo? Por exemplo, de grão em grão a galinha enche o papo. Ou seja, vá com calma aos poucos, certo? E logo, logo você terá uma boa quantidade de determinada coisa. Ou logo, logo o seu serviço estará concluído, você fazendo aos poucos, com calma, com tranquilidade. Mas sempre com persistência. É como o outro que diz, é dos centavos que se fazem os milhões, certo? Então, ou seja, dê valor às pequenas coisas e comece pequeno, comece com pouco. Não queira começar com grandes quantidades se você não tem condição. Então, não precisa de grandes explicações, porque senão não teria serventia nenhum, não aproveita nenhum, porque foram os provérbios que, antes dos códigos escritos, das leis escritas, que guiaram o povo, que guiaram a humanidade. Certo? Foi assim, os pais ensinavam os filhos mais velhos, ensinavam os mais novos, e foi passados de geração em geração, ok? Então, 27. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia, ok? Não presumas do dia de amanhã. Não tenha muita preocupação no futuro, se preocupe agora com o presente. Você está vivendo o presente, então coloque sua preocupação, seu foco, sua atenção, sua força agora no que está realizando, certo? É claro que isso não quer dizer que você não deve, por exemplo, fazer, ter um projeto de vida, quem sabe até escrito, onde você declara, onde você diz ali o que você pretende fazer, e você pretende conquistar. Não é isso. Mas é a preocupação excessiva com o que virá amanhã. Certo? Esquecendo-se do presente, deixando de viver o presente, e procurando viver o futuro que ainda não chegou. Então, passo a passo, a gente chega lá. Então, foco no presente, foco no agora. Mesmo porque amanhã a gente não sabe se estaremos aqui. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Pessoas que gostam muito de se gabar. Se você é bom em alguma coisa, tenha certeza que isto vai chegar aos ouvidos do povo, aos olhos do povo, e as pessoas vão reconhecer que você é bom em determinada coisa, que você tem talento para algo. E essas pessoas irão te louvar. Isso que está dizendo aqui. Não é preciso que você se gabe, se exalte. Pessoas exaltadas. Então, Deus condena. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem parará perante a inveja? É um indivíduo invejoso que comete até delitos e crimes movidos pela inveja. O invejoso fica doente pelo sucesso de outra pessoa. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Repreensão aberta. Pessoas que falam logo o que pensam, certo? E repreendem. Então, amigo que amigo te repreende se você estiver fazendo algo errado. Que ele vê que isso vai te prejudicar. E o amor encoberto. O amor tem que ser declarado. Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrecem são enganosos. As feridas do que ama são fiéis. Então, se você anda com alguém, está com alguém, você anda com alguém, se você está com alguém, vive com alguém que nunca te repreendeu, nunca te chamou a atenção. É algo muito estranho que todos nós erramos, cometemos erro, cometemos deslize. E é natural que alguém que nos ame, que goste da gente, um pinguinho só, um mínimo, nos chame a atenção de, olha, isso aí está errado. Você está se envolvendo com alguém, fazendo um negócio com alguém, com esse fulano aí, está errado. Esse fulano não é boa gente não, cuidado. Então, as pessoas que realmente gostam da gente, vai nos dar um toque, vai nos dar um aviso. Os antigos mestres, eles desconfiavam muito dos discípulos que nunca diziam nada, nunca diziam nada. Tudo que o mestre fazia estava bom. Então, os antigos mestres sábios, eles já ficavam desconfiados desses discípulos. Foi o que Confúcio, certa vez, falou de um certo discípulo. Tudo que eu faço, ele diz que está bom. Confúcio falou com indignação. Todos nós erramos, cometemos erro e falho. E os amigos têm que nos chamar a atenção. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, um tal homem que anda vagueando longe do seu lugar. Vagueando, não está falando aqui de ir a negócio, não. Vagueando, sem ter o que fazer. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com conselho cordial. Está vendo aí? Amigo, conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entras na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então, cuidado com as brigas de vizinhos, com os problemas com o vizinho. Trate bem o vizinho. Porque é melhor o vizinho perto do que o irmão longe na hora do aperto. Teu irmão que mora em outro lugar, em outro estado, seja onde for, em outra cidade. Não vai poder te socorrer. Quem vai poder te socorrer, te ajudar, é o teu vizinho que está perto. Está entendendo? Pessoas empenqueiras demais, problemáticas demais, que não se dá bem com vizinhança nenhuma. Deus aborrece e está avisando aqui nos provérbios. É melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Trate bem o seu vizinho, se dê bem com o seu vizinho. Existem pessoas que não se dá bem com vizinho nenhum. Que negócio é esse? Depois vamos pegar a Bíblia, vamos colocar debaixo do braço, na bolsa, seja lá onde for. Vamos para a igreja, vamos para o templo, vamos para o salão, vamos para a congregação. Mas, na sua rua, não se dá com vizinho nenhum. Na hora de um problema, o que acontece? O vizinho não socorre. Alguns são até bons, que ainda ajudam. É melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Provérbios. Está entendendo? 27, 10. Você sabe, filho meu, alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder aquele que me desprezar. O avisado ver o mal esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quando alguém fica por fiador novamente do estranho, toma-lhe tua sua roupa e penhora-o para pela estranha. É o caso de um dos filhos de Jacó, né? De eu dar. Deixou penhorado o seu carreado e o seu anel. Você não me falha a memória. O que bendiza o seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. Em alta voz, para que? Para se aparecer, para dizer, olha, eu te amo mais do que os outros. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher richosa, briguenta, um e o outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento e a sua destra acomete o óleo. Como ferro com ferro se aguça, se um homem afia o rosto do seu amigo. Afia o rosto do seu amigo. O homem trata com o homem. Devem procurar se entender a ambos. E quando nós entramos em contato uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros. Certo? Se você trata com pessoas sábias, você vai se tornar sábio. Se você trata com pessoas não sábias, você vai se tornar um não sábio. Ok? Isso é o caso da convivência, da comunhão, da confraternização, da socialização. E se você anda com pessoas não honestas, você vai acabar se tornando não honesto. Então, como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, como o espelho, assim o coração do homem é o homem. O inferno e a perdição nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno aqui, povos, deve ser realmente aqui a sepultura, que nunca se farta. Certo? Sempre tem espaço e vaga para mais um debaixo da terra. Aqueles que morrem. Aqueles que andam errado e acabam padecendo por seus erros. O crisol é para a prata, já falamos sobre isso. Fundição, cadinho de fundição, se coloca a liga de ferro fundido, prata, ouro. O crisol é para a prata. E o forno, para o ouro. E o homem é provado pelos louvores. Provado, Deus nos prova. Ainda que pisasse o tolo com uma mão de grau entre grãos de serrada, pilada. Não seria dele a sua estutícia. Colocar o cara no pilão. Aquele que não tem entendimento, que não procura entendimento. A sabedoria. Colocar no pilão, no tacho. E bater com o pilão. Não seria dele a sua estutícia. Mesmo todo moído. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Aí fala com os pastores. Embora seja aqui uma situação realmente pastoril no campo. Mas, por extensão, para aqueles que cuidam de um rebanho. Para aqueles que ministram. Para aqueles que são sacerdotes. Que são pastores. Para aqueles que são padres. Para aqueles que são líderes religiosos. E, por extensão, para aqueles que são empresários. Que têm, sobre a sua autoridade, muitas pessoas. Que ali, pode ser também o seu rebanho. Certo? Que trabalham para ele. E assim por diante. Como pode ser para o pai de família também. Que tem ali a sua família como seu rebanho. Certo? Então, procura conhecer o estado. Das tuas ovelhas. Da tua família. Dos teus fiéis. Muito interessante esse verso aqui. Esse provérbio. Põe o teu coração. Muitas vezes o familiar, ele quer. Sentir. Coração do seu cuidador. Do seu chefe de família. Da sua mãe. Do seu pai. Do seu irmão. Do seu irmão. Como também os fiéis do seu líder religioso. Ok? Porque as riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração. Quando se mostrar a erva. Quando se mostrar a erva e aparece hoje de novo. Então, ajunta as ervas dos montes. Os cordeiros serão para os vestírios. E para o sustento das tuas criadas. E para o sustento das tuas criadas. Resaverá bastante. Ok? Valeu. Deus quer que tenhamos bastante. Bastante e bastante. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye.